Funcionalidades comuns aos smartphones estão chegando aos objetos que as pessoas mais usam. É o caso do Android Wear, um relógio de pulso com conectividade, pelo qual é possível chamar um táxi, fazer pesquisas e receber alertas de eventos. Tudo é sincronizado com o celular em tempo real. No evento foi lançada também a Android TV, que permite comandos de busca por voz. Nela será possível encontrar um show ou um filme a partir do Google Play ou um vídeo no YouTube. A estratégia é dar aos desenvolvedores muitas opções para seduzir as pessoas a usar os serviços do Google em qualquer tela, não importa se em um computador, tablet, smartphone ou em um aparelho de televisão. O Google também anunciou o Android Auto, uma versão de seu sistema operacional móvel feita para carros. De acordo com a companhia, a plataforma sincroniza dados de smartphones Android com o veículo e privilegia o uso de comandos de voz, evitando que o motorista se distraia. Nosso objetivo é reunir mapas, navegação, bem como aplicativos de comunicação e mídia que o usuário realmente deseja em um carro. Tudo é controlado por voz para que o motorista possa se concentrar na estrada o tempo todo. Durante o evento, o Google anunciou que 40 montadoras firmaram um acordo para usar essa tecnologia. O Google anunciou que é um vídeo no YouTube, 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 um vídeo no YouTube,